E a ação ali com o The Grinder, com 5 e 4 off, é, já jogou as fichinhas ali, 26 mil, Thiel. Com surpresinha, já deu call, flop 5, 5 e 2, trincadinho, Thiel. Como acertam o flop, The Grinder. Bet, call, pediu, pediu e veio, 7 de espadas no turn. É, surpreendente para todos, inclusive para o Thiel, mas ele não quer desistir de sua mão. Tá lá, bete 60 mil, pediu também, só que agora não veio, veio o AIS de copas e tá lá betando 200 mil fichas e deu call, hein, insta-call. E aí o Thiel falou, ó, é uma excelente mão, mas não é boa o bastante. Mostra a sequência, deu um slow roll divertido no The Grinder. Só devagar.